e aqui o meninão para frente fala galera beleza bora lá fazer um vídeo teste noturno aqui no pacaembu com drone l200 a gente vai conseguir voar aqui confesso para vocês que o negócio aqui é meio louco em é drone para caramba aqui meio difícil conseguir voar em vamos ver se a gente vai conseguir tranquilo já fiz a calibração colocar na velocidade 2 bom levantar voo com o meninão aqui esperar um pouquinho ali o nosso l200 pro vou deixar aqui assim ó tô gravando meus amigos bora lá aqui o meninão para frente compartilhando a telinha aí com vocês vamos ver se o dronezinho vai se performar bem voozinho noturno confesso para vocês que eu não espero muito hein primeiramente eu preciso ter segurança ver se o drone vai ter um sinalzinho legal trazer aqui o meninão a qualidade dele noturno é que dá para ver lá dentro avançar para vocês e aí a galerinha é uma cuidado para não perder o meninão em e aí e o drone l200 com gimbal de dois eixas voozinho noturno vamos ver que a gente consegue fazer tá querendo comprar esse carinha aqui pelo melhor valor tem link fixado nos comentários e na descrição o menininho maneirinho hein tá indo bem ó pv tá dando aquela travadinha lisinha pouquinho não muito segundo informações do aplicativo que a gente tá do aplicativo do rádio controle a gente tá 600 metros e aí vamos a fazer aqui de volta viramos o voo noturno você não tem referência muito boa até que eu tô tô visualizando bem ó estava né que eu olhei pulado aqui agora eu não tô vendo mais o drone mas calma aí que eu tô olhando pelo fpv eu sei que eu posso fazer aqui ó e olha só como ele deu uma estourada aí na luz e eu não sei onde tá o drone galerinha mas tô me posicionando aqui pelo fpv eu acho que ele tá aqui do meu lado esquerdo bom já achei já já achei e aí ó e voando com um dronezinho l200 que que vocês estão achando e faço pra vocês que eu acho que voo noturno é meio difícil você conseguir um dronezinho que tem uma qualidade boa um voozinho noturno mas tem como você ter uma noção né e isso é fato subir aqui um pouquinho mais ficar sentado aqui galerinha acho que até mais fácil viu e ó estádio paulo machado estádio municipal primeira vez que eu vou com ele assim um lugar tão cheio de antenas de alta tensão pelo que eu tô vendo ali ele tá performando bem tá com 13 de satélite tá é de passo ó tô dando stick aqui para ele para frente ele vai retinho não fica torto se eu quiser mudar esse daqui eu consigo ver se eu consigo fazer um voozinho um pouquinho mais mais para baixo aqui será que vai dar boa vou lá na frente chegar lá na frente eu vou descer um pouquinho mais tem muitos drones aqui meu para bater o drone eu acho que é muito fácil eu sei como essa galera consegue se organizar aqui de tanto drones que tem mas tá tranquila tô de olho ali no meninão é carro para um lado obra para o outro drone para todo lado meus amigos eu vou pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever para dar aquela moral olha só que engraçado ó como tá à noite eu tenho a referência que o drone tá indo embora e aqui ele tá mostrando que ele tá 820 só que agora pouco ele tava 400 ó vou voltar ali eu não sei se no cartão de memória vai tá sal parei de dar stick para ele ir para frente vou descer o drone não tenho nenhuma noção como tá a questão do cartão de memória ó até que tá funcionando vou tentar posicionar ele aqui na minha direção olha os barulhinhos dos dos FPV aí você é doido logo logo a gente chega nesse patamar ó alinhei ele aqui na minha direção FPV ainda tá funcionando agora como ele tá virado pra minha frente eu tô vendo uma LED azul lá no fundo e quando ele tá de costas ele fica uma LED verde conclusão você tem referência dele na frente e atrás vou descer ele aqui um pouquinho vamos ver se vai dar aquela travada descer até uma no meu campo de visão aqui que eu sei que não vai bater em nada acho que eu tenho que jogar ele um pouquinho mais ó já desceu bastante hein agora eu vou jogar ele pra frente galerinha joguei o dronezinho pra frente tentar alinhar ele aqui nossa ele ficou meio perdidão ali agora eu tô perdidão o que é a direita e o que é a esquerda aqui deixa eu ver se eu consigo eu sei que eu tô jogando ele pra frente ó vou subir ele mais vocês vão do lado azul virado pra mim agora apagou eita agora eu acho que eu consegui me organizar me achar aqui tem que tomar cuidado a gente perde o dronezinho com bastante facilidade ó olha onde eu fui parar já ó e passou um branquinho aqui agora um FPV pequenininho do meu lado dá pra ver ele tranquilamente porque ele tá bem aqui ó na minha frente ó mas a referência do dronezinho meu se você não tem essa iluminaçãozinha básica dele aqui eu já teria perdido ele rapidão já viu como faz pra vocês meio difícil não é fácil não ó tô trazendo ele aqui agora agora ficou mais fácil o FPV voltou eu vou ficar com ele de costa aqui ó será que ele vai continuar funcionando perfeitamente eu tô tentando voar só pelo FPV ó subi aqui um pouquinho mais é difícil galerinha muito difícil voar com o dronezinho assim ó vou tentar descer ele um pouquinho aqui pra vocês visualizar no meu campo de visão aqui peraí eu tô descendo ele girando tá pra ir mais rápido só que eu tenho medo de bater em algum drone aqui cara tá descendo meninão naquele giro descendo descendo vamos tentar sem bater o drone aqui ó e por aqui ó não vai ó não consigo não consigo voar bem aqui ó lá vem ele cadê ele opa me perdi ai tá ali ó tô eu vi outro drone achei que era ele olha aí galerinha tá aqui o nosso brinquedinho tá chegando opa referência é o azul azul pra frente ele tem uma estabilidade boa só soltar aqui o só soltar o rádio controle aqui que ele dá aquela travadinha questão do voo em si show de bola não tenho o que reclamar qualidade da imagem não espero muito num local igual esse daqui mas o dronezinho teve uma performance muito boa vamos verificar como vai ser aí depois que eu pegar a gravação das imagens no cartão de memória se teve uma gravação de imagem legal usei aqui esse cartão de memória da SanDisk cartãozinho de 32GB que é o recomendado já comprei cartão ultra pra ele que eu acho que vai ter uma qualidade bem melhor esse daqui eu pretendo não utilizar futuramente agora só esperar chegar meus amigos demorou até o próximo vídeo e tamo junto